Galera, eu já vou quebrar o biside deles! Vai! Três! Eles não estão vendo, eles não estão vendo! Três! Dois! Três! 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 E aí galera, ligado no YouTube! Aqui quem fala é o Loki! E hoje aqui galera, estamos aqui em um Skywars com Lucky Block! Todo mundo do Star Wars aqui! E eu to com o Eric! Posso falar? Obrigado! E aí galerinha, que quem fala? É o Sky! Tudo bom com vocês? E galera, também to aqui com o Portugo, o grande Obi-Wan Kenobi! Saudações galera no YouTube! Tranquilo! Aqui quem fala é o Portuga! E eu to aqui galera, com um cara que não a gente se importa muito galera, porque ele é apenas um soldado! E é nóis galera, é o Fefras! É, tem que representar ele né? Você ta ligado? Você já assistiu o filme Loki? Já assisti mano o filme! Você ta ligado uma parte que aquele soldado bate a cabeça na porta? É o Fefras! O Fefras é o soldado! Eu não significo nada! É mesmo! No meu coração você significa, sendo que eu nem tenho coração ainda né? Porque eu sou do mal! Mas então galera, a gente vai jogar um Skywars com Lucky Block aqui galera! Então a gente já volta! Eu vou pra minha nave Jedi aqui e falo pra vocês! Beijo e Recalque! Fui! Beijo e Recalque! Pronto galera, estamos aqui! Já estamos aqui prontos né? Já estamos aqui prontos! Eu e o meu soldado aqui com uma capa de Jedi aqui né mano! Já abre o Lucky Block! Eu já vou abrir do outro lado porque eu esqueci de pegar o Lucky Block aqui mano! Vou pegar em 64 Lucky Block aqui! Ah Fefras! Não mano! Não mano! Vou esconder aqui! Nossa! Já destruiu tudo já mano! Perdi meus itens mano! Ah! Você não botou o Game Rully? Não! Coloca aí! Ah mano! Putz grilo cara! Putz grilo! Os caras não fazem nada direito galera! Aqui ó! Já to com um poço aqui mano! Já vou tacar um negócio aqui! Colocou o Game Rully? Ah! TNT de novo! Já coloquei mano! Já coloquei o Game Rully! Já coloquei o Game Rully! Começamos a mazar aqui da... Da meta! Mano! Aqui ó! Peguei pão pelo menos! Iron! Deixa eu ver! Beleza! Vamos abrir aqui agora! Vamos abrir mano! Abri o Lucky Block! Nem frenético mano! Aí! Maçã Dourada do Capiroto! Boa! Boa! Eu to abrindo aqui já! Tá começando a vir a sorte mano! Peguei bastante madeira aqui mano! Ela demora um pouco para vir! Mas ela vem e ela vem boa mano! Aqui o Boabão! Cai Bobão! Cai Bobão! Caio Bobão! Bloquinho meu! Já peguei coisa boa! Já tomo o Boabão ali naquela ilha ali mano! Vou derrubar ele com meu sabio de luz! Não tá pegando? Ah pega! Ah derrubei com meu sabio de luz! Isso que serve! Eu já derrubei aqui também mano! Ah mano! Tá achando o que? Tá achando que vai derrubar um Sif? Derruba um Sif não mano! Tá derrubando? Vai derrubar um soldado? Nossa! O cara fala um soldado? Soldado? Eu brinquei loucão! O lugar de abrir o Lucky Blocks já se foi aqui do meu lado mano! Muitas poções! Poção de força! Eu odeio essas Lucky Blocks que explode automaticamente mano! Porque tu não tem como fazer nada com elas! Que? Poção de força e de visibilidade! Tá certo mano! Pelo menos você tem lugar para abrir aí mano! Coisa que eu não... Eu tenho a picareta ainda! Eu não tenho ainda mais né! Porra! Eu não tenho mais né! É... Eu não tenho mais! É... Deixa eu pegar minha poção de visibilidade aqui! Porque já acabou! Ataca aqui no chamo! Nossa! Já tinha acabado mesmo! Tem poção aqui mano! Tem poção que ainda eu não vi! O que? Poção de que? Fogo contra fogo! Contra um monte de parada! Fogo contra fogo! Tá certinho Fefa! Faz essa animação! Ai mano eu morri! Morreu onde? Nossa! Meu cachorro tá atacando! Vai! Ataca os zumbis aí! Boa cachorro! Meu Deus! Muito Dima! Eu também tô com muito Dima já mano! Você pegou madeira? Eu tenho madeira! Nossa! Tu sempre tem madeira hein! Eu sou o cara... O Bob meu! Ai ai! Sai daqui zumbi! Ataca eles! Ataca eles! Ataca! Ataca a cachorrada! Ataca a cachorrada! Ataca a cachorrada! Mano! Esse Bob é muito forte mano! A gente tem 5 minutos só pra abrir as luck galera! Então... Não pode demorar muito e também... Ah! Sai daqui bruxa! Matei! Galera a gente não pode demorar muito! Já faz a crafting table aí Fefa! Enquanto eu tô abrindo as lucks aqui mano! Posso abrir a craft então? Vai! Faz a craft aí no cantinho! Ah! Explodiu de novo! Acho que mataram o meu cachorro! Não! Cai no void! Cai no void! Eu caí no void! Vou fazer duas picaretas beleza? Beleza mano! Eu tava andando e caí no void! Vai vai! Darth Vader não é assim mano! Darth Vader não cai no... Ah! Aqui já tá aqui! Já fiz duas picaretas já! Tá bom pra você! Fazer aqui dois botinhas então! Pra você e pra mim! A gente pensa assim! Dois botinhas! Fazer... Opa! Dois capacetes! Não deu! Deu pra fazer um só mano! Precisa de mais um diamond pra fazer mais um capacete! Eu joguei quatro aí! É! Não peguei! Deixa eu pegar aqui! Cadê? Cadê os diamonds? Eu tenho um ouro aqui! Você não tacou pra mim mano? Taquei sim! Tacou não! Ah! Tacou! Veio agora! É! Fazer agora dois capacetes galera! Aqui ó! Tem esse aqui ó! Eu só tenho que fazer um capacete! Eu esqueci que eu tinha feito outro! Pronto Fefus! Pega aqui atrás de você mano! Aqui ó! Aqui ó! Vem cá Fefus! Nossa escapei da trapa! Vai! Pega aí ó! Pega aí! Pega esses negócios aí mano! Que a gente já tá meio OP já né! Galera e bem rápido! Não! Toma sim! Só falta a calça de Dima agora! É! Mano! Já tá com tudo de diamond aí? Alguma coisa? Achei mais Dima! Aí vem! Me dá atrás! Traz! Sai daqui! Seu zumbi! Ah mano! Que bicho é esse mano? Tem muito bicho aqui! Só mais dois! Tem o bicho montado na galinha! O zumbi montado na galinha! Febra! Olha isso mano! Pini bobinho velho! Mano! Olha isso mano! Olha aí! Joguei o Dima no chão! Você pegou? Tem muito bom! Tem muito animal! Eu vou dar uma parada aqui mano! Mano! Acho que eu não peguei não! Porque eu tinha Dima! Você... Dropei! Não peguei! Porque eu só tô com 4 Dimas! Dropei 8! Eu tinha já Dima mano! Acho que vai precisar de mais um pra fazer a calça pra você! Dropei 8! Mais dois! Deixa eu ver se tem Dima aqui no chão! Não tem Dima aqui! XP pra carai! Tem Dima não mano? Aí? Mais nada? Não! Vou pegar aqui agora que eu sou o rei do deserto! Tenta pe... Ai ai! O que que tem a ver ser o rei do deserto e ter XP? É porque... O que que tem a ver? É porque sim! Não! Porque sim não é a resposta! Já viu aquelas professores? Ah! Pulei errado de novo! Ah não! Eu sou um jumento! O Darth Vader não pode ser jumento! Eu não podia ter sido o Darth Vader cara! Eu não sou bom pra ser mal mano! Ele é azarinha? Você tá... Mas já vai aí Loki porra! O Darth Vader tem que ser aquele cara mal! Já foi melhor hein mano! Já foi melhor! Já foi melhor mano! Já foi melhor! Acontece que a vida... Ela faz sempre essas imperfeições! Loki não tá vindo nada de bom! Mano eu quero... Quer saber mano? Eu também tô vendo isso! Quer saber? Eu vou pro cara mano! Quer saber? Vamo pro cara! Eu não tenho nada! Vamo pro meio! Pelo menos pra pegar! Faz uma calça então de Iron pra mim! Tá bom! Aqui vem cá! Eu tenho calça de Iron aqui! Não tenho! Eu não tenho Iron! Vem cá! Vou te dar algumas poções! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que eu já tô indo pro meio! Porque a gente pelo menos pegar o bagulho de enxante mano! Sim! Enxante é importante! A gente tem que pegar pelo menos! Já vem vindo! Já vem vindo! Já vem vindo! Estou indo! Vem! Vem! Vem meu soldado! Na verdade você tem que vir do meu lado mano! Você tem que vir na minha frente na verdade! Porque você é o soldado que bate a cabeça na porta mano! Então... O cara ficou chateado agora! Vou até jogar enderpill lá no meio agora mano! Você tá morrendo no meio? Agora eu jogo enderpill no meio porque eu sou... Bota bloco pra mim! Mano! Eu tô sem picareta! Bota bloco pra mim! Nossa mano! O cara veio pro meio sem picareta mano! Eu tenho picareta de dima! Você não fez pra você mano? Não! Eu te dei os dima tudo! Ai meu Deus! Aqui! Pega no baú! Pega no baú aqui! Pega no baú! Pega no baú diamante! Pega no baú diamante! Tem diamante no baú? É! Tem! Faz pra você! Tem que ser o jeito! Vou botar lá! Vou botar lá então! Vai lá! Que eu vou pegar todos os bagulhos de bolo! Você tem uma calça de dima pra mim? De iron? Não tenho calça nenhuma! Ah! Tem um iron! Então! Traz aqui pra mim! Pega no chante e traz! Calma aí! Eu tenho que pegar os negócios aqui galera! Calma! Eu não posso deixar eles pegarem isso aqui não galera! Que isso aqui que é o precioso deles galera! É! Deixa eu pegar tudo aqui mano! Qual o botão? É! Ctrl Shift! Não! Não é Ctrl Shift! É! Vou botar por um aqui! Rapidinho! E pronto! Já peguei! Já vou deixar um só pra eles ficarem! Pega aí! Enchante traz pra cá! Eu já peguei mano! Você fica calmo! É porque você demora muito pra fazer as coisas! Fica calmo mano! Você tá calmo? Você tá calmo? Você tá calmo? Você tá calmo? Diga isso pra mim! Eu não sou um cara calmo! Eu sou do mal! É verdade! Os caras do mal não são calmos mesmo não! Mas! Cara! Agora eu fiz minha calça! Não quero mais sua ajuda! Ah! Então tá bom! Não vou te dar crafting table nem enchante! Não! Eu quero! Eu tô brincando! Vem cá! Vem cá! Que esqueleto é esse mano! Sai esqueleto! Nossa! Tem um creeper ali dentro escondido! Matei um creeper lá dentro! Olha! Esse é bom! Sim! Esse não é minha picareta! Tu tá aqui na frente? Tô aqui do seu lado aqui! Não! Não tô te vendo! Você tá invisível pra mim! Você tem maçã do capiroto! Você tá invisível! Ah! Tu tá aqui! Pô! Tu não tava na minha frente! Tava lá no campo! Você tá jogando! Você tem maçã do capiroto! Você tem como você me doar uma? Eu tenho uma só! Eu não tô nem aí! Aqui ó! Toma pra você aqui ó! Ah! Você tinha nessa fada! Aqui! Você tinha maçã do capiroto! Queria maçã do capiroto! Ah! Não tenho! Tô te dando poções! Ah! Que lindão! Desculpa! Eu não tenho te entendido! Dessa vez vai passar! Dessa vez! Tá! Tá! Olha o esqueleto lá dentro! Ó! O Portugo aqui meu parceiro! Cadê! Cadê ele? Nossa! Ele já acha que vai vir assim! Fraquinho! É mano! Mano! Já tem que prestar atenção! Cara! Tem que prestar atenção já! Que o pessoal tá vindo! Seguinte! Eu não tenho nada encantado ainda mano! Ah mano! Você tem uma crafting table na sua frente! Um negócio de shunt! Por que você não encanta? Agora eu encantei! Ah! Entendi mano! Eu que saia com preguiça! Porque ele só pode mano! Acho que eu sou um cara mais ou menos que ele sou! Mano! Que esqueleto chato é esse mano! Cadê o esqueleto? Ó! Fiquei esperto mano! Acho que eles tão vindo atacar hein! Eu tô vendo mano! Você quer que eu fico de olho aqui? A gente não pode morrer não! Vamo não! Vamo atacar! Vamo atacar nós dois juntos? Vamo atacar nós dois juntos mano! Deixa eu pegar minha poção aqui mano! Vamo! Eles abriu uma block block lá no meio! Estão todos poderosos! Já vamo mano! Já vamo atacar mano! Ah lá! Ele é lá! Olha o Portuga achando que tá de boa ali! Já derruba o Portuga! Já derruba o Portuga! Taca sabre! Não tá indo! Oh my god! Já tá com sabre nele! Já tá com sabre nele! Ai! Tá acertando em mim! Não! Nossa! Me deu um bolo aqui! Eu tô errando! Eu não tô conseguindo acertar ele mano! Aí! Matei! 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 Boa! 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 Seja um bom soldado! Aqui ele! Já vem Portuguenha! Ai! Mattou meu cachorro! Matai! Já matamos né! Ai! Já protegem já que eu vou quebrar o Posizy hein! Vai! Três! 2, 1, chacalacabum. 3, 2, 1, chacalacabum. 3, 2, 1, chacalacabum. Ah, não. Ele chegou. Nossa, matei. Consegui matar. Ó o Eric aqui, matei os dois. Nossa, morri. Nossa, galera, tá frenético. Ai, que zumbizada essa aqui, mano. Eu não sei onde que eles estão, mano. Ah, mano, você tem algum problema de cabeça. Não é possível. Como é que você não sabe? Você acabou de atacar eles, mano. Eu não sei. Nossa obsídia está viva. Mano, a gente acabou de atacar eles e eles dois estavam defendendo. Como é que ele já deve estar aqui? Vai que nossa obsídia está morta aqui. É, eu acho que eles já teriam gritado GG no chat, né? Mas vai que ele quebraram um. Eu estou muito preocupado. Que voz é essa, mano? Gostou da minha voz, não? Não, mano. Que voz de cachorro morto, mano? Galera, essa voz de cachorro morto do Fever. É porque... Aqui, ó aqui. Dá pra mim fazer uma calça de Dima. Pra mim, não. Pra eu. Pra eu. Pra mim. Pra eu. Ó o Portuga ali, já. Ó o Portuga ali, já. Já quebrou uma obsídia, já? Já mata o Portuga, já, né, mano. Já mata aqui. Ah, não. O Eric, na verdade. Já vou... Já matei, já. O Eric Block aqui, já, mano. Pra proteger minha base. É, eu vou quebrar agora a obsídia deles, galera. Vai, quebra. Ó, o Portuga não está aqui. O Portuga não está aqui. Ele pode estar aí, mano. Olha aí. Vai lá ver. Vai lá ver se ele está aí. Quebrei. Quebrei uma obsídia. Quebrei uma obsídia deles. Pelo menos uma obsídia. Já foi pro gargalo. Eu não sei se... Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, morrer. Nossa, meu cachorro estava morrendo. Estava tomando dano. Que? Olha, ó. E não tem como ele subir aqui, mano. Ai, já que está aqui. Olha aqui. Não tem como. Altitude maior negativa a gente fez aqui, mano. Olha aí. Mano, aí eu já não posso fazer mais nada, né, mano. É, a gente está... Bem. A gente não fez nada de errado, mano. Não foi o jogo que está dando favorecida pra gente, né. A gente vai ganhar porque nós vamos ganhar. Porque... É, realmente fez muito sentido essa música, Fefos. Você está me tirando, logo. Eu vou bater na minha cabeça aqui, mano. Você está ligado? Por que eu sou aquele cara lá, assim, que bate cabeça? Você podia falar um pouco mais alto também, né. Porque às vezes você fala baixo. Demais. É porque... É porque... É porque... É porque... Mano, cadê meu sabre de luz? Eu já vou pegar outro ebizinho. Fefos, meu sabre de luz sumiu. Me dá um, pelo menos. Não. Me dá um que eu sei... Vem cá. Você é meu soldado. Você tem que me dar um sabre de luz. Ok, ok. Fefos. Está muito forte. Bem feito. Ah, é assim? Bem feito. Você não quis me dar um sabre de luz. Estou batendo com ele de picareta. Matei ele com picareta, mano. Chama de isso. Matei ele com picareta. Chama de... Já chamei ele de isso. Estou quebrando aqui a... Obesidio. Ninguém vai vir, não. Ah... Está muito fácil aqui, mano. Eu estou... Eu estou sem... Acho que é isso. Vamos dar uma chance para eles? Não, mano. Eu estou tentando quebrar a picareta. Eu estou tentando quebrar aqui, mano. Ah, ele chegou. Dá uma chance. Dá uma chance, please. Não seja tão mauzinho. Mas a gente é mal. Lembra disso. É, a gente é mal, Fefras. A gente não pode dar chance para ninguém, Fefras. Mano, olha só, Fefras. Vem cá. É, me dá uma sabre de luz, mano. Eu estou lutando aqui com... Dá um sabre de luz. Eu sou o Darth Vader. Eu ordeno que você me dá um sabre de luz. Isso aí é o barulho dele da... É isso aí, meu parceiro. Você fez isso agora aí. Mano, a gente socorro. Mano, é o sabre de luz. Me dá aqui. Me dá um sabre de luz. Atrás de você, Fefras. Ah, não tem aqui as atitudes. Tá caindo fora. O que é aí? Tacou? Aqui, eu estou matando ali o... Ah, eu não consigo pegar. Ele fica atacando esse sabre de luz dele. Não estou conseguindo pegar. Taca para mim. Eu não peguei. Pega, o sabre de luz. Peguei. Obrigado, Fefras. Obrigado. Estou me vendo. Vou tomar agora uma poção de Strang. E vamos louco. E vamos ruxar logo para acabar isso aqui. Deixa comigo aqui. Deixa comigo aqui. Deixa comigo. Já vamos louco, mano. Já matei. Já vamos louco, né, mano? Olha lá. Já toma já. Olha. Já toma já. Ah, morri. Matei. Matei o Portuga. Matei o Portuga. Olha, o Eric está sumido, hein? O Eric está sumido. Meu sabre sumiu. O Eric está sumido, hein? O Eric está sumido, hein, mano? Olha lá. Eu vou ter que fazer uma espada de Dima. Ih, mano. Sério? Meu sabre sumiu, meu sabre de Dima. Eu também tinha sumido na última, mano. Fiz uma espada de Dima. Fiz uma espada de Dima. Pensa para o lado bom, mano. Eu estou subindo aqui. E o Portuga vai tentar me derrubar. Vai tentar. Meu Deus. Ele me deu hit. Vai tentar, né? Só vai tentar. Ele não. Ele me deu hit kill. Ele me deu hit kill. Mano, eu fiz uma parada para mim aqui. Não dá uma parada, não, mano. Vamos ruxando, louco. Agora eu consegui. O vídeo está louco. Não pode estar parada, não, mano. Não. Eu fiz uma espada de Dima, porque não tinha mais negócio para mim. Entendeu? Qual é aquela espada da tua? Sumiu. Ah, está acontecendo que nem comigo. Olha lá. Ele tacou o enderpeel. Tacou o enderpeel. O Eric tacou o enderpeel. O Eric tacou o enderpeel. Está atacando o enderpeel. Olha lá. Não quero nem saber do Eric. Vamos matar o Portuga agora. Mata, mata. Nossa, que arco é esse? Meu Deus. Meu Deus, o arco dele está muito, muito apelido. Eles estão vindo, eles estão vindo aqui. Estão vindo agora, mano. E o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu estou com espada de repulsão aqui, mano. Eu estou te batendo. Aí, mata, 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 mata. Nossa, eu dei muito combo nele. Mata ele, galera. Mata ele, mata ele, mata ele. Matei. Matei. Olha lá, você me deu crítico. Agora eu sei, eu sei. Eu dei crítico. Ai! Já tomei aquela flechada nele lá, não. Derruba ele, derruba ele. Ai, ai, ai. Nossa, esse arco do Portuga está muito chato. Galera, esse arco do Portuga está muito difícil. Matei, matei. Que é o Fefras, né, mano? Mano, esse arco do Portuga está uma destruição alheia. Mano, vamos tentar mais uma vez, galera. Vamos tentar ir de novo. É, eu... Cara, espera aí. Eu vou ter que usar esse aqui. Coloca, eu não sei onde que eles estão. Eu derrubei ele com a minha repulsão. Eu vou usar a minha porção de Night Vision. Coloca ele até lá dentro da nossa casa. Mano, vou dar a minha porção de Rafa. Agora eu vou ruxar. Vou ruxar frenético. Ele está aí. Então, pelo menos, ele está pensando em alguma coisa. Ele está achando que eu não estou... E eles caem, meu parceiro. Você está aqui dentro. Eu estou indo para lá, mano. Fecha aí. Fecha aí. Fecha a defesa. Fecha a defesa, que eu estou chegando. Estou chegando na nave deles. O Portuga está fazendo ali o esconderijo dele. Se eu matar o Portuga, se ele não está com aquela flecha, né? Ele matou, Loquinho. Sério. E agora? Não, deixa comigo. Consegue voltar? Deixa comigo. Então, espera aí. Eu já cheguei aqui. Cheguei aqui. Ai, eu caí. Nossa, eu sou um jumento. Vou subir rápido. Vai, Lucky Block. Estou subindo. Vai, Lucky Block. Vai, meu Lucky. Vai, meu Lucky Block. Vai, Lucky Block. Vai, lindão. Vou fazer aqui a base por trás, galera. Para eles não verem que eu estou aqui. Para eles verem que eu estou escondidinho. Qualquer coisa, eu não estou aqui. Eu não estou aqui, galera. Eu não estou aqui. Galera, já vou quebrar o bisídeo deles. Vai. Três. Ele não está vendo. Ele não está vendo. Três. Dois. Dois. E... Não, não quebrou ainda. Quebrou. Uou. Uou. O louco, meu. Olha que bicho. Quebrou, quebrou, quebrou. GG. Não, não. Não fala GG ainda, não. Não fala GG. Não fala GG, por quê, mano? A gente vai brincar com eles ainda. Vamos brincar um pouquinho. Vamos chamar de... Não, mano. Eu tenho que falar GG, mano. Não, vamos chamar de... Coitado dele, mano. Lá o cara já derrubou. Vamos não deixar eles quebrarem uma para eles ficar felizes. Não, não, mano. Não. Os caras vão jogar desobjetivados, né, mano. Não, porque sabe o quê? A gente é mal, mano. A gente é mal, mano. A gente tem que falar agora. GG. Eu tenho que falar GG. GG. Aí sim. Eu botei maiúsculo, galera, para empatizar o GG, galera. Mas, galera, essa partida ficou muito bacana, galera. Desta hora aqui, mano. Desta hora mesmo, mano. A espadinha do Jedi aqui, ó. Jedi não, porque eu sou um Sith, eu não sou um Jedi, né? Fazer o quê, né? Tipo assim, nossas espadas quebrou e a gente acabou. Acabou. Eu me sustentei aqui com uma espada de Dima, mano. Que é salto, né? Claro, né, mano. Então, galera, a gente vai voltar aqui. Todo mundo em call, galera, porque foi GG. Eles jogaram bem também, galera. A gente não vai falar que eles jogaram mal. Então é nóis, a gente vai voltar em call aqui. O cara tinha enderpeel, não quis me dar. Ai, fefres. Então a gente já volta aqui, galera. Pronto, galera. Esse vídeo ficou por aqui, galera. Eu acho que ficou... Ô, Eric. Não chora, Eric. Fica tranquilo. Eu tô satiado, cara. Satiou ruim. É, galera. Tudo. É que você não viu... Você viu como que tava a nossa nave? Você tem que entender uma coisa, mano. O mal sempre ganha. Não. Vocês viram a situação da nossa nave quando você chegar? O que ele tá falando, mano? O mal sempre ganha. Cara, nóis destruímos as costas da nossa nave atrás inteira. Do que bloco? Inteira. Nossa nave inteira. Ah, cara. Mas acontece. A vida é assim mesmo. Ela é feita de escolhas. E aí, e aí? Eu cheguei agora. Quem tá pegando? O Obi-Wan tá achando que é Ken, né? O Obi-Wan tá achando que é Ken, né? Já tomava... Esse arquinho do Obi-Wan tava chato, mano. Ele tava chato com esse arquinho. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Aqui é o Obi-Wan misturado com o Legolas, né, parça? Aqui, você tá ligado? Que isso? Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Não, não. Esqueça de ver a parte da visão do Eric também. Que a gente gravou... Eu e o Eric gravamos... O Eric gravou a visão do bem. Vê lá como é que foi a estratégia dele, galera, lá. É, não deu muito certo, né? Mas... Muito fraca, né? É, eu acho que ainda tinha... Eu acho que ainda tinha uma obsidia lá. Vai ter lá no vídeo, lá, obsidia. Mas fazer o quê, galera? O pessoal do meu vídeo vai ver que eu quebrei a obsidia, galera. Ele só chora, galera. Choro é livre! Choro é livre! Eu sempre quis fazer falar, choro é livre, pô, tuca. Para de chorar. Mas é isso, galera. Outra coisa. O pessoal que fez os mapas aí, galera, vai estar aí na descrição do vídeo também. Que o mapa ficou bem bacana, galera. Se não fossem vocês também, não teria vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no mundo de vocês. Não esquece de dar um like favorito para ajudar a inovação do canal. E é isso. Nossa, explosão aqui. Vambora, porra, vambora. Beijo na vida de vocês e até mais. Fui.